A CIDADE NO BRASIL Eu acho que... Eu acho que devemos fazer um análise do respeito ao tema. É um tema muito profundo, é um tema que requere um pouco mais além dos acontecimentos da própria maquila da nova. A CIDADE NO BRASIL 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 tratar de ser atractivos para a população. Escuchando a gente, colocando o ouvido, que é o que precisa, que é o que gostaria para o governo do povo, como podemos ajudar também ao sector empresarial. Música PubliNews, o mais importante das notícias. Um diário internacional de Metro e do Grupo Emissoras Unidas. Música Música